Olá, bem pessoal, estou passando aqui mais uma vez, eu ando, confesso a vocês que extremamente cansado, né, de ter que ficar o tempo todo desmentindo mentiras, trabalhando, congresso nacional, ações. Eu sou o professor Jean Luiz de Sousa, presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura, diretor do Instituto de Pós-Graduação em PGU. É, a gente, nós temos visto aí veiculação de, assim, né, eu acho que é um pouco de desespero depois que foi julgada a ação do STJ e que o juiz, e que o julgador, né, ele, o relator, ele restabeleceu a resolução de especialista, tanto de fisioterapeutas quanto de terapeutas ocupacionais, e acho que isso é um pouco de desespero do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e do CFM e seus regionais, né. Então, eles ficaram desesperados, miraram uma coisa, acabaram atingindo outra, e fizeram aí um recurso mentiroso, um recurso cheio de fake news, e aí agora estão pegando com todo o respeito aqui a classe que eu respeito muito da música, artistas, pessoas de renome, né, conhecidos da mídia, e, é, entre, vou usar o termo correto, usando essas pessoas de forma indevidamente, esses artistas estão sendo ludibriados na conversa do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura e do Conselho Federal de Medicina e seus associados aí, né, no sentido de estar divulgando que acupuntura na China é só de médicos, é mentira, nós teremos aí em breve uma colocação de colegas nossos com mestrado na China e que não são médicos e que, consequentemente, vão desmentir isso, vão desmentir essas questões, é, segundo que, é, bem, se querem fazer acupuntura com médicos, que façam, né, esses artistas que se manifestaram, me parece que foi dois, e eu acho que a gente deve ir nas páginas desses artistas e denunciar, né, eu acho que tem que denunciar a página do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, eu acho que tem denunciar a página dos artistas, se estiver expostado nas páginas deles, no sentido de, de que as páginas sejam retiradas e que isso seja retirada no ar, porque, consequentemente, as duas manifestações são manifestações mentirosas e que a gente comece a fazer isso, né, e que outros artistas não caiam nessa, nessa, nessa falácia, nessa mentira que eles estão sendo, é, como já disse, eles estão sendo ludibriados nessa questão. E do mesmo jeito que tem artistas, músicos, né, que fazem acupunturas com médicos, tem que fazer com fisioterapeutas, tem que fazem com, conheço vários apresentadores de televisão, senadores da república, pessoas de renome, que fazem com acupunturistas tradicionais, com fisioterapeuta, com psicólogo, com enfermeiro, então, assim, só que foram, pegaram, né, dois artistas aí e, assim, e peço a esses, a classe dos artistas que não caiam nessa, não sei se eles têm cachê pra fazer isso ou se estão fazendo isso de forma gratuita, mas, de qualquer forma, estão sendo ludibriados com uma causa que só vem prejudicar a população brasileira quando fazem isso. Então, eles estão prejudicando os profissionais, é claro, mas eles estão prejudicando a população. Então, que eles possam entender isso e rever as suas posições e que nós façamos o nosso papel de denunciar essas situações, denunciar as páginas e aqui eu estou pedindo aos meus alunos, aos meus ex-alunos, aos colegas, a todos os acupunturistas brasileiros, aos profissionais de saúde, que nos ajudem nessa luta, porque a nossa luta, ela é digna, ela é justa, né, em termos de, daquilo que nós, nós temos uma história, né, vamos lá. Só pra finalizar, né, perguntar, né, a esses artistas, se eles sabem que quem introduziu a acupuntura no Brasil foi um fisioterapeuta, mas terapeuta, é, Lucher Bungues, que é o Frederic Spey. Então, será que eles conhecem a história da acupuntura no Brasil, que eu não vou contar aqui porque ela é extensa, mas ela é muito mais divulgada, realizada, né, como eu disse na audiência pública, ela é realizada por somente quatro mil médicos, né. Conversei agora mesmo com o colega doutor Nelson Rosemann, né, e ele me fez assim, bem, se você vai fazer uma manifestação, doutor Jean, pergunte a esses artistas quem é que faz acupuntura lá na Amazônia, nos rinscões do país, né, primeiro que a acupuntura, na sua forma rudimentar, né, assim, mais rudimentar, ela é feita até pelos índios do Brasil, antes de Cabral chegar aqui, né, nos rituais de pagelança já se usava a moxa de uma forma, não, talvez, né, não com artemísia vulgares, mas de outros, com outras ervas, né, então os índios já faziam acupuntura e medicina tradicional deles, né, eles têm essas práticas indígenas, né, que inclusive, de certo, os médicos agora vão prescrever para os índios. E quem que faz, quem realiza essa acupuntura lá nos rincões, na Amazônia, no Acre, em Roraima, né, no Amapá, aonde não tem médicos, porque eles não querem ir para lá, eles querem ficar nos grandes centros, nas suas clínicas particulares, cobrando caro pelo acesso, eles querem acabar com a acupuntura dentro do SUS, eles não permitem o acesso de outros profissionais no SUS, eles querem somente, eles não dão insumo para os profissionais, já que muitas vezes eles são gestores médicos e não compram agulha para os profissionais trabalharem, então eles só prejudicam a população. E eu peço que os artistas, né, as pessoas que da arte, da cultura, não caiam nesse fake news, não entrem nesse bababá e ainda prejudicando os acupunturistas e, principalmente, prejudicando a própria população. Eu creio que eles são, eles têm bom senso e sabem que não devem e não podem corroborar com essa situação. Muito obrigado, eu peço a vocês que divulguem esse vídeo, porque a gente também tem um grave defeito. A gente divulga os vídeos que são contra a nossa causa e propagamos o vídeo que é, deixamos de propagar o vídeo que traz a informação correta, ok? A gente vai se falando aí, mas façam essa divulgação, agradeço a todos, um bom final de semana, hoje é sexta-feira, né, já sextou aí, mas vamos aproveitar o final de semana para fazer a divulgação desse vídeo e a gente mostrou claramente na audiência pública que as mentiras, né, as falácias, a falta de senso, a falta de respeito com os profissionais acupunturistas, que foi claramente colocada lá na audiência, chamando os profissionais de leigos, né, assim, e a gente desmascarou todos esses, todos esses argumentos, tá muito claro na audiência pública, né, então, assim, convido também esses artistas, se possível, antes de fazer bobagem, né, que assistam, né, um pouquinho da audiência pública que vão ver que estão caindo em barca furada. Muito obrigado.